Eu já passei por quase tudo nesta vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que eu disse Deixa a vida me levar 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 Só posso levantar as mãos do céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus deu E não tenho tudo o que preciso Ou o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Só dei e não me desespero O negócio é deixar rolar Meus trancos e barranco lá vou eu Sou feliz e agradeço Com tudo o que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Leva eu Deixa a vida me levar Amanhã Até amanhã Deixa a vida me levar Leva eu Marisete